O que é que ele fala que tem, que está sentindo dor na cabeça, que está sem poder, que está com febre ou frio? Aí se aparecer a malária VIVAX, a gente medica aqui mesmo. Eu já tive malária 25 VIVAX, 4 falcípro, 4 filária, mas ainda estou aqui. Ah, eu também. Tchau, tchau.